Ao vivo da porta do Hospital Humanitário, nós estamos vendo um morador de rua sair e aqui está o cachorro que vai reencontrar o dono. Ele reconhece, está chorando para ver se reconhece o dono. A gente está aqui, olha, no encontro dos dois fazendo esse reconhecimento. A gente vai fazer carinho, o morador de rua vai colocar em perna aí. É um registro extremamente emocionante. Está aqui o marrom cheirando o pé do dono. O dono faz carinho, as pessoas aplaudem. Ele chamou a atenção, está aqui o cachorro se sentou e ele está fazendo coisa para foto, parece que ele está fazendo coisa para foto. Ele está lambendo a mão do cachorro, a mão do dono. Está fazendo graça e agora ele vai passar a mão, olha lá, o dono passa a mão no cachorro. E a gente está acompanhando ao vivo no Facebook da Educadora essa cobertura direto do Hospital Humanitário para falar a respeito do reencontro desse cidadão com o cachorro que está fazendo festa. E agora o reencontro, a partir de agora já o reencontro desse morador de rua com esse cachorro. O cachorro está fazendo festa, está fazendo graça. O morador de rua está meio constrangido, muita gente aqui, diversos veículos de comunicação, médicos, o corpo médico, funcionários do hospital estão aqui. Sander, está feliz com isso? Você consegue falar para a gente o que é que você está feliz? Estava esperando o seu cachorrinho? Estava esperando ele? Bom dia, você está feliz com eu encontrar ele de novo? O que você está sentindo? Felicidade, alegria? Você está com ele há quanto tempo, Sander? Três anos. Como é que você encontrou ele? Como é que foi? Você lembra? Na rua? Como é que foi? Na rua. Ele estava na rua? É, como é que foi? Você lembra? Amor, amor. Você vai ficar com ele agora? Você vai para onde você vai? Vai levar ele junto? Vai? Tá bom. E aí, então, o reencontro do Carmo. cachorro com o morador de rio, o Sandro, e agora o Sandro, a informação é de que ele vai pra uma clínica que abriga. Deixa eu tentar falar com o Betinho. Betinho, por favor, Betinho, vem cá, nós estamos ao vivo no Facebook da Educadora. Eu queria que você falasse, você faz parte do Anjos da Noite e você vai acolher o Sandro e o cachorro na sua instituição. É isso, Betinho, tudo bem, rapaz? Sim, exatamente. Bom dia a todos. A partir de hoje o Sandro está sendo inserido em nosso projeto, nossa casa de apoio, tanto ele como o Marrozinho. Vai continuar o processo ainda aqui no hospital, ele vai vir fazer ainda os exames, tomar a medicação certinha. Vamos iniciar também um processo social, onde a gente vai tirar toda a documentação dele, visto que o mesmo não tem documento, e assim começar a fazer um trabalho dentro do nosso projeto, para que futuramente ele crie uma autonomia e consiga se virar. Ele já era conhecido de vocês? Ele já passou para o nosso projeto uma vez, mas o Sandro tem uma certa dificuldade de conseguir uma autonomia, ele acabou saindo, mas agora está retornando para o nosso projeto e vai receber os nossos cuidados agora. E o tempo que for necessário ele vai permanecer lá? Sim, né? Por tempo indeterminado. Assim que a gente vê que o mesmo criou uma autonomia e consiga se virar sozinho, aí está liberado. Maravilha. Obrigado, Betinho. Continuamos ao vivo aqui. Deixa eu conversar com o médico que está conversando com a reportagem aqui da EPTV, Dr. Gustavo Rui, que é o responsável pela parte clínica do hospital e do Sandro. Está conversando com o repórter da EPTV que está aqui, o André Natalio também está aqui. Doutor, como é que ele está, doutor? O paciente está estável, foi tratada a pneumonia que ocasionou a internação, ele fez uma crise convulsiva por conta do etilismo e fez essa pneumonia por broncoaspiração, que a gente fala. Tratou a pneumonia, está estável, condições de alta. Agora vai para casa de repouso, vai fazer acompanhamento lá e estabilizou o quadro. Ele está melhor do que quando ele entrou aqui? Está melhor do que quando entrou, está melhor do que quando entrou. Que tipo de procedimento ele passou? Ele passou por alguma cirurgia ou foi só o tratamento intensivo mesmo, doutor? Somente tratamento clínico com antibiótico, soro para hidratação, controle da transmissão. Pelo quadro que ele apresentava quando ele entrou e que o senhor falou também na nossa reportagem, ele reagiu bem a esse tratamento? Reagiu bem ao tratamento. Ele conseguiu reagir bem ao tratamento? Conseguiu reagir bem ao tratamento. Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado, Gustavo Rui, que é o responsável. O Sandro agora está sendo colocado lá na perua do Anjos da Noite, que é a instituição do Betinho que vai cuidar dele. O marrom está lá dentro, lá no fundo. O marronzinho está aqui dentro. Está aqui, recebendo o carinho de um dos acolhidos de lá que veio para ajudar. E o Sandro está na parte da frente da Kombi. Lá atrás a gente percebe o Betinho conversando com o doutor Sérgio Luiz, para receber as últimas informações a respeito, inclusive, do estado de saúde do cachorro, que ele vai precisar passar por outras vacinas. O marrom, tem marrom. E está aqui. O Sandro recebeu o auto para o hospital. Ele está aqui nessa perua. O marrom, o fiel escudeiro dele, está lá brincando com o pessoal da imprensa. E daqui a pouco ele vai para o Anjos da Noite para ser acolhido. O doutor Sérgio Luiz e a Cassiane, Cassiana da Alpa, continuam ali conversando com o Betinho. Chegou a hora da despedida. O marrom todo engraçadinho aqui, fazendo graça, dentro da perua. Ainda estranhando tudo o que foi feito. E agora, o marrom se despede da Cassiana. Olha lá. Eu vou embora. Eu não vou mais ficar com você, não. Olha lá. Agora não vou. A despedida do veterinário com o cachorro. O veterinário que, com tanto carinho, cuidou dele durante tanto tempo. Mas eu tenho que ir embora. Tá? Até logo. É a despedida, Sérgio? Tchau, tchau. Tudo bom. Tá bom. Tá, beijo. Então beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau. É a despedida? Despedida. Até logo. Fica com saudade, né? Exatamente. Com saudades. Legal. Eu tô te agradecendo. Doutor Sérgio, é uma despedida. É o trabalho de vocês, mas é uma despedida que chega a cortar o coração, né, doutor? É comovente, mas eu fico muito feliz porque ele vai embora com o tutor dele. O tutor dele arrumou um abrigo, né? E os dois vão ficar juntos agora. É uma história muito bacana, uma história muito feliz. E não tinha como ser diferente, né? O cachorro é a única coisa que ele tem, é um morador de rua. E o morador de rua é a única coisa que tem ele, não tem como separar, mesmo em condições de vulnerabilidade, né, doutor? É, pros cães não existe isso, né? Pros cães, eles não têm esse tipo de discernimento. O discernimento que eles têm é o discernimento do amor. O amor puro e verdadeiro, porque não importa se ele é um morador de rua, se ele tem condições ou não, o cachorro é um, um é o outro, né? Os dois, na verdade, acho que os dois são um só hoje. A forma como ele... O doutor Sérgio Luiz Fernandes está aqui. O marronzinho está aqui. Olha lá o marron. O marron está recebendo todo o carinho, todo o amor. O marron já esperando. E daqui a pouco, a partir de agora, o Sandro, então, vai para essa instituição, Missão Anjos da Noite, ele está lá dentro da Kombi, à espera de dar carona. O doutor Sérgio Luiz falando com ele agora. O doutor Sérgio Luiz falando com ele agora. Eles vão saindo agora. A gente vai tentar conversar com a Cassiana. Estou tentando achá-la. Aqui nós estamos ao vivo aqui da porta do hospital. A Cassiana está aqui. Deixa eu tentar falar com a Cassiana aqui. Que durante muito tempo, né, Cassiana, você lutou, batalhou. Estou vendo que você está de óculos escuros, deve estar chorando por baixo. Eu chorei um pouquinho a hora que eu vi, mas eu me controlei, nem fiquei olhando muito. Mas a gente fica muito feliz, né, que graças a Deus os dois estão encaminhados. A gente vai continuar dando assistência para o animal. E se Deus quiser, eu acho que foi uma união de muitas pessoas, né, a mídia colaborou muito. Isso foi muito importante. Não só para esse animal, mas para os animais que nós temos atendido, né. Esse caso foi específico, porque ele ganhou o gosto popular, né, caiu na mídia. Mas todos os animais merecem o nosso respeito e a gente tem trabalhado muito efetivamente a favor deles. É raro de ver e emocionante de ver o amor do cachorro pelo doutor. É. Mesmo em uma situação de rua. Sim. Eu fiquei até um pouco preocupada, porque ele vai sair, o dono vai sair mais gordinho, arrumadinho, tomado banho, né. Como que vai ser a reação dele, né. Sendo que ele ficou cheirando bastante para reconhecer. E é super bonito esse amor, né. Todos os animais, eles têm esse amor pelo homem, né. Basta o homem retribuir esse amor. Tá bom. Obrigado. A Cassiana, Cassiana Fagote da Alpa, que agora vê o marrom, que foi o cachorro em que ela acolheu aqui. E com o auxílio de tanta gente, como ela disse, acabou cuidando até a saída do Sandro, morador de rua. E por aqui a gente fica. Fica então o exemplo dessas pessoas. Deixa eu virar a câmera aqui. Fica o exemplo dessas pessoas e dessa demonstração de amor desse cachorro por esse morador de rua. O marrom tá aqui. E agora ele vai... Agora pra instituição que vai acolher tanto o marrom quanto o morador de rua. Daqui a pouco a gente volta com mais informações em facebook.com.br.educador.am. Fica aí que a gente já volta. Transmissão ao vivo da porta do Hospital Humanitário do Reencontro do Marrom com o morador de rua. Que agora espera uma oportunidade de se recuperar a saúde e ter uma vida um pouco mais digna. Um abraço pessoal. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta a qualquer momento.